Olá, boa noite para você que acompanha a programação da Band nesta segunda-feira. Olha, Macaé no Norte Fluminense realizou no domingo a terceira etapa do Estadual de Karatê. O evento foi organizado pela Federação de Karatê Fluminense, Escola Samara Jardim, e contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Macaé. A competição teve 300 inscritos e a participação de 31 associações. A disputa que abrange Catar e Comitê conta com atletas de categorias de base, sênior, máster e pessoas com deficiência. Presente no evento, o prefeito Albert Rezende destaca que Macaé tem sido empenhado para incentivar o esporte no município com o programa Bolsa Atleta, que beneficia 500 atletas com auxílio entre 500 e 1.500 reais, para utilizar no custeio de inscrição, alimentação e viagens. E a Arraial do Cabo recebeu no domingo a segunda edição do Meia Maratona da Região dos Lagos. O evento contou com provas de 5 km e 21 km, nas categorias individual e duplas. A largada aconteceu bem cedinho na Praia Grande, para os competidores das provas de 21 km. A chegada foi na Praia do Forte, em Cabo Frio. Já a corrida de 5 km foi circular. A largada e a chegada foram na Praia do Forte, também em Cabo Frio. A largada e a chegada foram na Praia da Região dos Lagos.